que saudade quer ser ir jogar outro que saudade quer ser e com o ar que mal Que saudade de você Que saudade de você Você gosta papai e chelinha? Você gosta mamãe e chelinha? Você gosta Ai meu Deus do céu Você gosta Gota gotar? Nossa, que felicidade, amor Que felicidade Gota gotar? Ai, você tá gacalhando? Eu nunca vi, sabia ver Você tá gacalhando? Essa gacalhada é boa, meu amor Vai, vai Vai, de mais presença, amor E mamãe Ai, 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 ai Ai, de mais pico Ai, que chulé Cadê o chulé? Vamos filmar o chulé Filma chulé Deixa eu filmar o chulé Filma chulé Filma chulé Ai, 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 ai 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 Obrigado.